O convidado de hoje do Café com a Polícia é ex-policial militar em São Paulo. Ele trabalhou na instituição pelo período de 8 anos e você vai entender nessa entrevista por que ele saiu da PM. Hoje ele é a Kaki e trabalha como instrutor de tiro com Paulo Bilinski. Então serve seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala Augusto. E aí meu irmão. E aí meu irmão. Tudo bem? Tranquilo cara, obrigado por comparecer aqui no Café com a Polícia. Boa. Show de bola. Você que é ex-policial militar de São Paulo, por quantos tempos permaneceu a PM? Quase 8. Quase 8 anos? Tem história pra caramba aí. Ficou bastante cheio que tu tinha ficado menos tempo. Ficou bastante tempo. É, fiquei um tempo inconsiderável. Pô, show de bola. Eu quero entender que ano que tu entrou na polícia e por que tu resolveu quero ser polícia PM em São Paulo. Perigoso pra caramba, mas eu quero. Entrei em 2013 e cara, essa é uma pergunta que eu sempre me fiz mesmo do porquê entrar na polícia e tal. Uma coisa que eu não tenho a resposta. Porque assim, desde os 3 anos de idade, sempre quando me perguntavam, eu falava só ser polícia. Tipo assim, nunca na minha vida eu não me lembro de pensar em fazer alguma outra coisa. Tipo, ah, aquele outro trampo também é legal. Ou, puta, quando você vai crescendo, você quer fazer um monte de coisa. Cada semana você quer ter uma profissão. E eu não. Sempre foi ser policial. Então, é uma coisa que eu carrego comigo assim, já desde... Jogador de futebol, nunca? Desde nunca, 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 nunca. Sempre foi ser polícia. Então, é uma coisa que eu carrego desde sempre assim comigo. Não foi uma coisa que eu cresci e virou uma chave. Não, eu já venho carregando isso aí desde que nasci praticamente. Desde que eu consigo me lembrar. E aí você fez 18 anos e já tentou o concurso? Como é que foi? Não, eu demorei um tempinho. Eu estava fazendo faculdade, que eu queria ser delegado. E aí eu estava fazendo direito e tal. Só que aí eu peguei e prestei uma... Prestei a fase da civil aqui de São Paulo, a prova. Não passei por duas questões pra gente. E aí, puta, trocando aí. Não passei por duas. Falei, caramba, ficou um pouquinho, né, e tal. E eu estava sem trabalhar, fazia um tempo. E aí eu falei, puta, que merda, né. Aí abriu o concurso da PM, tipo, duas semanas depois. Aí eu trocando ideia com o pessoal de casa e tal. Minha família tem bastante policial também. E aí o pessoal falou, meu, entra na PM. Você continua estudando, vai ter um trampo. Vai ser polícia, que é o que você quer. E depois você continua a estudar e vai pra onde você quiser. E aí eu falei, ah, demorou. Aí fui fazer a prova da PM, quase gabaritei a prova. Porra. Aí foi. Mas o meu plano era continuar fazendo faculdade, continuar estudando e tal. Ir pra civil, que é o que eu sempre quis. Só que aí depois que você entra lá, começa a ter o trampo e não sei o que, horário, isso e aquilo. Aí você acostuma e fala, ah, tá bom. E como é que foi pra ti depois que você entrou? O que você via de fora, quando você era uma pessoa, um civil, e você entrou, você era policial militar. Teve alguma discrepância na tua expectativa? Ah, total. E realidade lá dentro? Como é que você pensava que era antes e como é que era, na verdade? Total. Acho que todo mundo que entra tem esse baque, né? Sim. Pô, eu via como se fosse, tipo, realmente uma equipe mesmo. Pô, um defende o outro, aquela coisa de união, de você vai fazer a diferença, você pode fazer essa diferença e tal. E aí quando você entra, você vê que não é assim, né? Você vê que cada... Acho que como todo lugar hoje na vida, eu vejo dessa forma, né? Então não tem uma fórmula mágica, não tem um lugar que é mágico. Então, cada um lá dentro tem o seu, tipo, o seu bolinho. Panelinha. Panelinha. Se você erra, você erra sozinho, tipo, que se dane sozinho. E você não consegue fazer o que você entrou pra fazer. Então, quando eu comecei lá, eu vi o pessoal mais antigo e tava falando assim, ah, não, deixa isso pra lá, isso aqui não vale a pena. Se acontecer tal coisa, a gente vai, mas aqui não. Eu falava, pô, tô cansado, né, mano? Não quer fazer nada e tal. Acomodado. Acomodado e tal. E aí depois eu vi que realmente não dá pra você fazer. Então, a polícia que tem hoje, que a sociedade tem, é, tipo, não às vezes por mérito da sociedade ter isso daí, mas é o que o sistema quer. Então, não dá pra você fazer mais do que eles deixam você fazer. Então, isso é uma coisa que desmotiva e deixa bem chateado, assim, né? Você não conseguir realmente, de fato, ajudar o tanto que você queria. E o tanto que você sabe que pode, né? Sim. É, é que você pega muita gente também que já tá há muitos anos, já tá cansado. Às vezes, o cara, às vezes, também não tem um perfil. Ele tá ali porque é o trabalho, é só o emprego dele. Não é que ele é policial, assim, e ele se sente policial. Ele faz o horário dele. É um emprego, um trabalho. Agora, tem gente que é policial na folga, é tudo que puder fazer. Que, no caso, é o teu caso, né? E, na verdade, também tem outra coisa. Todo policial novo entra querendo arregaçar. Às vezes, até faz cagada. Não sei se tu chegou no teu início na polícia, se já alguma vez que prescritou, fez alguma cagada, assim, que tu pode contar aí. Cara, abordagem, tipo, errada mesmo, de você ser mais enérgico do que era necessário. Tipo assim, alguém pede um apoio só pra ter uma superioridade numérica em alguma ocorrência, alguma coisa assim. Eu atravessava a área da companhia num pau da porra, aí chegava lá, tipo, não era nada. Era só um apoio de boa. Aí eu falei, caramba, eu corri à toa. Então, coisas que depois eu fui vendo e falei, ah, não, dá pra fazer mais calma aqui. Não, precisa realmente ser enérgico aqui. Mas essa sede ao pote, sim, acho que todo mundo que entra, tem, né? Já deu uns tapos aí meio injustos aí, né? Mas abordagem... Cara, até que isso não. É uma coisa que até me orgulha, assim, né? Nunca, tipo, cheguei a bater em alguém que não fosse realmente necessário. Uma coisa que eu aprendi muito cedo foi você chegar como um gatinho e se precisar você sair como um leão. Então, tudo era de acordo com o cliente. Eu chegava tranquilo. E aí, se o cara fosse pedir, aí você agia de acordo com o que ele tá pedindo ali, né? Mas isso aí, graças a Deus, não. Não tenho mais essa culpa nas costas. Mas esse negócio de tu chegar, saber chegar num lugar, você aprende muito com a experiência também. Tipo, você não precisa chegar chegando toda hora. Existem momentos e momentos, né? Então, depende muito. Eu já... Você vê que você desenrola muita ocorrência mais no papo do que na força, do que na autoridade, né? Ah, sim. Hoje, é muito... Hoje, eu não lembro, assim, se eu já era dessa forma. Mas hoje, tipo... A coisa que mais me deixa, vamos dizer assim, tipo, puto da vida é o fato de não ter um diálogo. Isso em todas as áreas da vida. Antigamente, eu acho que eu não era assim. Então, hoje, o que me deixa realmente, assim, zoado, e pô, é não conversar. Então, isso eu acho que a polícia me ensinou também. Essa prática de você chegar, você ter que ouvir os dois lados, se fosse uma ocorrência. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, se uma mulher falou que foi agredida, eu já bati em você. Às vezes, não é essa a verdade. Eu preciso ouvir, entender o que aconteceu antes de, sei lá, fazer alguma coisa. Então, isso ajudou. Tipo, isso foi da hora, assim, de entender que, tipo, tem vários lados numa história, de que você precisa entender tudo direitinho. Ser um intermediador ali, às vezes, de conflitos. É. Porque o pessoal acha que só vai lidar com um bandido. Mas a maior parte das ocorrências que tem é essas coisinhas. É desavença na família, marido e mulher. Ah, isso aí é toda hora, né? São alto. Toda hora. E aí, se você não tiver um controle, se você não tiver um meio termo nisso, você vai viver sempre no 100% lá. E não dá pra viver no 100%, né? Não dá pra você viver no seu nível máximo o tempo inteiro, né? E aí, você tem que aprender a lidar com essas coisas. Mas isso é bom pra caramba, porque hoje mesmo, não estando mais na polícia, eu levo isso pra minha vida, né? Então, em qualquer área, assim, da minha vida hoje, eu somo, tipo, muito de trocar ideia, de tentar entender as coisas, do porquê aquilo lá, entendeu? Sim. Bom, falando nisso, né? Você falou que não tá mais na polícia, a gente já falou que você é ex-policial. Eu já vou entrar nesse assunto pra galera que tá aqui já tirar a curiosidade logo. Você foi policial por oito anos na PM de São Paulo. Era feliz no trampo? Gostava do trampo? Cara, eu gostava muito do meu trampo, né? Então, por que que você saiu, cara? O que que aconteceu aí? Eu gostava muito do meu trampo. Tipo, como eu falei lá, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Por mais que a gente tivesse já desanimado com as coisas que vinham acontecendo, a gente ainda até, pô, papo de alojamento, né? Ah, não vou fazer mais nada. Que se dane. Mas gritava um apoio no rádio. Todo mundo que falou, não vou fazer mais nada, era o primeiro a sair correndo. Saia louco. É, não tem jeito. E aí saí por conta dos vídeos no YouTube, né? Eu comecei a, tipo, ter uma notoriedade grande. Na época, o meu canal era o maior que tinha com o conteúdo de polícia. E aí veio o retorno financeiro e tudo mais. Aquele prego que se destaca, toma martelada, né? E aí o pessoal começou a ficar com inveja, tipo, vir atrás de mim mesmo, tipo, perseguição e tal. E aí teve, eu segurei, tipo, dois anos sem falar nada na internet, sem expor nada desse. Com perseguição. É, eu fiquei, tipo, quietinho, assim. O pessoal, eu postava a cada dia num lugar na PM, o pessoal não entendia. Tipo, ah, porque você foi tirado da rua? Não, porque, não sei o que. Eu deixava em off, assim. Nunca expulso isso. Ah, você foi tirado da rua? É, depois de dois anos, aí quando abriu o procedimento lá pra mim, aí tiram da rua, afasta, né? Tomaram a minha arma e me afastaram da rua. E aí começou esse negócio. Nunca tinha exposto nada e tal. E pela inveja mesmo, falaram um monte de coisa horrível lá, tentaram várias coisas, colocarem no meu nome, assim, um monte de acusação idiota. Tanto é que o Ministério Público não quis oferecer denúncia. Tipo, que acusação, assim? Cara, tipo, uma vez tinham roubado um carro de um policial na área nossa ali e fica do lado de um desmanche. Mas desmanche esses legalizados, sabe? Porta aberta, né? Onde corta carro. E aí eu conheci um moleque que trabalhava lá, porque uma vez bateram no carro de um conhecido, eu fui lá e comprei uma peça. O cara me seguia no canal até e tal. E pegou o telefone, pegou o contato. Eu liguei pra ele. Falei, cara, roubaram o carro de um policial aqui agora e o carro tem um bloqueador, mano. Tipo, então o carro tá aqui perto. Tá aí esse carro? Não, pelo amor de Deus. Não tem nada aqui, não. Tá um suqueta total. Falei, não, então beleza. A gente quer o carro. A gente vai procurar o carro. Se tiver aí, é bom devolver. Aí eu entrei naquele, né? No papinho lá. Porque se ele fala assim, pô, tá aqui, vou devolver. Eu tava na rua de trás, já, Dudu, mano. Eu ia entrar lá e grudar. Preso, acabou. Mas ele falou que não tava, não tava. Eu falei, então tá bom. E por isso falaram que eu fazia parte do esquema que roubou o carro. Mas eles estavam te grampeando? É. Ah, tava com o grampo? Tava, porque tipo assim, eu ganhei dinheiro, eu fazia rolê com pessoas famosas e tal, tipo, ostentava uma coisa, mas não era meu. Você é meu amigo, você tem uma Ferrari, você me empresta. É sua, não é minha. Eu só tô andando, você me emprestou. Tira uma onda, você não precisa ser rico, só tem um amigo rico. Eu só tenho um amigo rico. E aí, tipo, eu acho que acharam que tudo era meu. Aham. E aí começaram a me investigar, grampo e tal. E aí, tipo, essa foi uma das acusações, sabe? Meu primo me ligou uma vez. Meu primo tá a mesma idade que eu, a gente cresceu junto. E aí, ele acabou de me ligar e falou assim, cara, acabei de te ligar e já esqueci o que eu ia falar pra você. E eu peguei e enchi o saco dele. Falei, pô, para de fumar maconha, né? Brincando. Moleque, ele vai pra igreja, tipo, nem bebe, não faz nada, assim, de errado. E ele brincou comigo. Falei, ah, parei mesmo, você nunca mais me trouxe? Nossa. Que grande piada. E aí, me colocaram no prato. Tipo assim, só por conta disso. Você vê que é... E aí, eu te pergunto... Porque ele não tem prova nenhuma, uma zoeira, cara. Exato. Aí, eu te pergunto, você é policial, você consegue colocar hoje um paisano aí, um ladrão, numa rede de quadrilha de carro, que rouba carro, porque o cara ligou uma vez, perguntando de uma coisa? Não, não tem. Nunca. Tem como. E essa foi o que eu falei lá no dia. Eu falei, cara, eu liguei uma vez. Falei, se eu fizesse parte de uma quadrilha, eu ia ligar todo dia. Você viu quanto carro rouba na área? Então, se eu fizesse parte dessa merda, eu não ia ligar uma vez na vida. Eu ia ligar todo dia. Essa porra mesmo. Né? Falei, ah, se eu levasse droga pro meu primo, vocês iam ver eu levando toda semana. Tipo, foi uma brincadeira com o primo meu. E aí, até por isso que a promotoria lá olhou e falou, não vou levar isso aqui pra frente. Não vou oferecer denúncia. Vai dar em nada isso aqui. Não tem como, né, cara? Não tem como. Às vezes com provas robustas o negócio não vai? Imagina com. E aí, eles arquivaram e tal. E uma coisa assim que, até eu nem tinha comentado em outros podcasts ainda. São umas coisas que eu tô, tipo, meio que começando a ver agora. E é uma coisa que deixa bem chateado. Hoje, as pessoas acham que pra você sair da polícia, você tem que ser realmente criminoso, né? Porque é muito difícil você ser mandado embora da polícia, né? Só que a gente sabe que não é assim. Ainda mais aqui em São Paulo. Cara, você ser mandado embora da PM é você, tipo, tá aqui a caneca. Você botou a caneca aqui, os caras falam, ah, vou te mandar embora. É assim. Não é uma coisa de outro mundo, como todo mundo pensa. Porque eu acho que a população pensa como o paisano que trabalha, tipo, no NSS, né? Aquela coisa do funcionário público que faz merda pra caramba e nunca é mandado embora. Se for mandado embora, assim, nossa, faz muita cagada. Só que na PM não é assim. Então, além de tudo, tipo, pô, além de toda, tudo que você já aguenta quando você passa por um problema desse e tal, eu percebo que as pessoas ainda tem um preconceito, tá ligado? Tipo assim, ah, você saiu da polícia, tipo, e aí, é um criminoso, hein? É um rolo aí. É, tipo, será que é verdade o que você fala? Pô, a minha vida é totalmente aberta no YouTube, mano. Tipo, eu sempre falo a mesma coisa. Só você ver com algum cara aí que lê, né, o corpo lá e tal e vai ver que em todo o vídeo eu falo exatamente a mesma coisa. Ninguém mente tanto tempo, assim, com riqueza de detalhes. É, isso é verdade. E aí, isso que, isso é novo, assim, pra mim. Eu tô começando a perceber isso agora. Tipo, assim, ah, você é ex-polícia e tal. Tem pessoa que fala, não, pra mim, você ainda é polícia, eu conheço a sua história. Tipo, você não tem uma funcional hoje num menosprezo que você já fez. Mas a maioria das pessoas, assim, tipo, é, mas por que será que você saiu? Será que você tá falando a verdade? Tipo, ah, eu tenho medo de alguém, sei lá. Quem não conhece dentro a polícia, cara, e muitas vezes é uma pressão tão grande dentro, porque você vai ver procedimento atrás de procedimento. Você quer trabalhar e o pessoal fica de picuinha, cercando, às vezes, e o negócio espia. Ah, eu quase pedi pra sair esse tempo também, por causa de pressão interna. Mas eu segurei a onda. Eu acredito que você foi um caso parecido e talvez por você ser militar, acho que com certeza era muito maior a perseguição. Isso mesmo, você fizer um grampo em você, olha só. Eu não sei se fizeram um grampo no meu telefone. Se fizeram também, não sei. Não tô sabendo. É, tipo assim, eles tinham foto de, tipo, de um dia que a Ferrari dormiu lá em casa. Aí colocaram lá assim e falaram, ah, isso aqui é seu? Eu falei, vocês estão loucos? E se fosse meu, eu já não tava na polícia há muito tempo. E eu teria prazer em falar que é meu, mas não é. Espero um dia que seja, né, que eu consiga, mas tá louco. Só quero tirar uma onda com o carro. Não é, não é. É, e aí o pessoal é fogo mesmo. A pressão que tem na PM, assim, é muito grande. Pelo menos aqui em São Paulo, né? Ah, imagina. E aí tu era PM e começou a fazer vídeos pro YouTube de hipnotes? É, eu comecei, eu comecei a fazer isso daí porque eu tinha já o canal, se não me engano, com meio milhão de inscritos, eu acho, meio milhão, acho que era meio milhão. E aí, pô, a gente sempre reclamava, né, do que a grande mídia falava, de só meter o pau na polícia e tal. E aí um dia eu me peguei no alojamento, assim, trocando ideia e reclamando. Eu falei, pô, ninguém faz nada pra ajudar e tal. Eu falei, caramba. Mas eu também não tô fazendo, né? Tipo, eu tenho lá uma página com meio milhão de seguidores, que eu tenho um alcance, eu tenho um acesso a pessoas e eu não tô falando nada também pra ajudar. Então agora ou eu começo a fazer alguma coisa pra melhorar ou eu paro de reclamar. Eu aceito a consequência, eu aceito o que as outras pessoas falam. E aí eu comecei a postar o vídeo de polícia, por isso que no... Tipo, o nome da série era Vida de Polícia. Porque eu realmente postava o que acontecia. Se eu tomasse pinote, eu postava. Tomei pinote, ó, tá vendo? Não vou passar em farol vermelho, porque a gente não pode fazer tal coisa, a nossa moto é ruim. E eu postava realmente o nosso dia a dia, sem maquiar nada. Pra mostrar pra sociedade as nossas dificuldades. Então foi por isso que eu comecei a postar. Pra, tipo, fazer a visão sobre a polícia dar uma melhorada. E, cara, eu acho que eu até consegui, porque, assim, várias pessoas entraram na polícia por causa dos meus vídeos. Tipo, mandavam pra mim, pô, tô na academia de polícia hoje porque eu assisti seus vídeos. Criançadinha, assim, de 12 anos, mandava mensagem pra mim, ah, eu tinha medo da polícia, eu já não tenho mais. Quando passa uma viatura na rua, eu dou joia. Aí você fala, pô, legal. E o que mais me marcou, assim, nessa parada de mudar a visão, que eu acho que pra mim isso aí já fez valer a pena, é um molequinho que tinha uns 11 anos. E aí ele foi na base lá trocar ideia e tal, conhecer e não sei o quê. E aí ele falou assim, pô, tio, eu moro praticamente dentro de uma biqueira. Eu falei, puta, que merda, né, mano? Eu falei, pô, é mesmo e tal, não sei o quê. Ele falou, é, então eu vejo os caras lá o dia inteiro na porta da minha casa. Eu falei, caramba, né, cara, mas cuidado, né, não faz isso, vai estudar. Ele falou, não, não. Agora que eu vejo os seus vídeos, ah, agora eu quero ser polícia também. Então, assim, se tudo que aquela criança via era a biqueira ali, era o ladrão e tal, na porta da casa dele, ele só ia ter aquilo de referência. Então, ver ele falando assim, não, mas agora com os seus vídeos, pô, eu quero ser polícia também. Então, você entende, tipo, até onde chega uma coisa dessa? Tipo, como que eu, policial, ia chegar até essa criança de uma outra maneira? Não tem. Porque se eu chegasse até a biqueira, ele ia ver o quê? Eu batendo nos caras, ou prendendo os caras que estão lá todo dia. Que pra ele, é um cara de gente boa. Então, assim, o vídeo fez esse alcance, fez eu conseguir chegar dentro da casa daquele menino, pra ele ter uma visão, falar, pô, isso aqui não é legal, legal é você fazer o bem. Então, tipo, pra mim, isso aí valeu a pena já. Tu tinha já meio milhão de inscritos, o que que tu postava antes? Bicho de moto. Ah, de moto? Moto, viagem. Aí começou a postar os pinotes, né, na PM, começou a bombar, começou a vir uma corrigedoria atrás da outra, aí no final você foi expulso ou você pediu pra sair? Eu pedi pra sair, porque eu já vi que não valia mais a pena continuar, já tava desgostoso pra caramba, eu já sabia que eu não ia empenhar um trampo legal. Aí eu pedi pra sair, aí 3, 4 meses depois, só que assim, eles continuam o processo, né, mesmo, é o único lugar no mundo isso daí, né. Imagina, você trabalha numa empresa privada, seu chefe tá pensando em te mandar embora, você se demite. E ainda ele continua pensando em te mandar embora e ainda te manda embora? Tipo, isso não existe, né. Na PM é assim, tipo, eu pedi pra sair, publicou em diário, exoneração a pedido, ou seja, tá sem novidade. E aí, 4 meses depois, eles continuaram o processo sem me ouvir mais, sem tipo, nada, tipo, cagou, não vou mais ouvir ele. E tá lá, decisão, tipo, expulsão, por causa disso, disse daquilo. É, mas tem a espera judicial também. E coisa que você nem, tipo, eu nem sabia que, daquilo lá, sabe, nem tipo, me ouviram mais. O direito passou longe, né. Longe. Porque assim, como que você pode ser condenado no âmbito administrativo, se no âmbito criminal nem ofereceram denúncia, ou seja, eu fui mandado embora, assim, o, sei lá, o capitão da PM lá, que manda embora, ele achou que é crime, ele achou que era tudo isso. E o próprio judiciário, ou seja, a promotoria, o juiz, né, de direito, eles não viram nada, mas o capitão da PM viu. Claro que vê. Entendeu? Claro que vê. Os caras não achou que tivesse nada de errado, mas ele achou que sim, então, ele é a voz suprema. Então, é aquilo lá. E na PM ficou o quê? Eu provar que não fiz. Não eles provarem que eu fiz. Porque se fosse pela lógica mesmo, eles não provaram que eu fiz nada. Então, arquiva tudo e vida normal. E o que é o teu chefe direto? Eles falavam alguma coisa no teu vídeo ou o problema era o pessoal... O problema era fora. Os caras, pô, eu sempre fui muito bem, tipo, quista, assim, no batalhão, por comando. Nunca dei problema. Tipo, nunca dei problema lá. As coisas que eu tinha lá, tipo, um atraso, uma reclamação que você bateu num cara aí à noite. Era isso, tipo, ah, ó, eu fico esperto com o Augusto que ele tá indo muito na biqueira, ele tá tomando... Isso nunca aconteceu. Tipo, nunca, nunca foi cogitado uma coisa dessas, entendeu? Então, era muito de boa com eles, assim. Até os caras falavam, puta, que merda, mano. Você pediu pra sair, você é um cara da hora, você é um polícia que vai pra cima. A gente tem que segurar você. No mundo que hoje a gente tem que mandar os polícias a trabalhar, você é o contrário. A gente tem que segurar você. Mas, puta, que merda, você teve que sair e tal. Então, assim, até hoje, até hoje, semana passada eu fui lá tomar café na base. Então, se eu fosse mesmo alguma coisa errada, eu não teria... Não ia nem ser recebido. Eu não ia ser recebido, né? É, mas quando você fica com um X nas costas com quem tem poder político no momento, cara, não tem jeito, velho. Eles vão achar qualquer coisa pra te encher o saco. Já veio cada denúncia absurda contra mim, corrigedoria absurda que instauraram contra mim. E besteira, assim, que tu vê claramente que é uma perseguição. Até o próprio... Não posso falar, na real. Mas uma pessoa que é muito influente lá na cúpula da PC, na época eu falo, cara, tem uns dois nomes lá dentro que querem, não gostam de ti e vão te encher o saco até o final, velho. E eu acho que eles são apaixonados por ti, porque falam de ti o dia inteiro. Qualquer coisa que tu posta, qualquer coisa que tu faz, aí eu já fiquei lá. Eu sei que administrativamente eu vou me ferrar de qualquer maneira, mas é danada. Se precisar ir pra justiça comum, eu vou. Segurei firme, porque desde o meu segundo mês de canal também já começaram a mexer o saco. Eu segurei firme. E o que aconteceu? Agora mudou. Mudou a... Muitas pessoas da delegacia geral e tal e não veio mais absurdo contra mim, pelo menos. Pelo menos absurdo, corredidora é absurdo, não veio mais desde que mudou. Mas se continuasse o pessoal que estava antes, tenho certeza que ia acontecer isso. E contigo ali, como é PSDB direto, é o meu... É, não, e assim, não muda, né, o... Não muda o comando. Não muda as pessoas que trabalham no comando de policiamento da capital lá, que é o CPC lá dentro, que você vai pra ser ouvido e tal. Lá o pessoal não muda, tipo assim, você conseguiu entrar lá, cara, você não sai. Muito difícil ter a dança das cadeiras lá dentro. Ah, e os caras ficam lá e metem caneta em quem eles quiserem e caneta neles não existe, né? Não, não existe. Mas eu não sei se tu entrou com o mandato de segurança ou alguma coisa. Cara, não. Sempre só me defendi mesmo, porque assim, não tinha muito... Porque assim, como que eu vou provar que eu não fiz alguma coisa? Tipo, eu só expliquei, ah, você tá com dúvida nessa fala aqui e tal, tô te avisando. Essa fala foi uma brincadeira com o meu primo lá, por exemplo. Foi isso que aconteceu, cara. Tipo assim, não tem muito o que dizer, porque nunca chegaram e falaram, ó, a gente achou isso aqui na sua casa. Agora prova que isso não é seu. Aí eu falo, vixe, Maria, né? Ah, eu não tava em casa tal dia, não sei, entrou um estranho. Mas isso não aconteceu, tipo, não tem nada. Era sempre foi mesmo uma coisa muito nada a ver, assim. Que tipo, qualquer pessoa que olhasse como a promotoria lá olhou e falou, para, isso aqui não é nada. Então assim, vou entrar com o mandato de segurança, tipo, no quê? No meu caso, o que foi? O mandato de segurança para travar a corrigedoria. Por exemplo, mandaram em janeiro desse ano, mandaram excluir todos os meus vídeos do canal que se referem, direta ou indiretamente, ao trabalho da polícia civil. Eu falo da polícia civil do Brasil inteiro. As ideias. Aí eu entrei, a gente entrou com o mandato de segurança para travar a sindicância. E o juiz concedeu. Concedeu o mandato de segurança. Então manteve que eu poderia continuar com o meu canal. Claro que o pessoal lá ficou puto. Então eu penso que talvez seria uma, alguma coisa, uma saída para ti na época, né? Só que claro que eles iam continuar achando outras coisinhas. Mas já ia mostrar para eles, tipo, eu não sou idiota, eu sei do que eu estou falando aqui. Eu sei dos meus direitos. Na verdade, eu não achei que fosse chegar no ponto que chegou. Por conta das coisas que eram ridículas, assim. Então eu não imaginei mesmo que fosse chegar no ponto que chegou, entendeu? Nem tanto que quando eu fui para a corrigedoria lá e tal, eu só fiquei sabendo de tudo isso que estava acontecendo, de que foram lá em casa. E aí foi com uma mega operação, como se eu fosse, tipo, o Pablo Escobar. E não acharam nada, porque não tinha nada lá em casa. Eles fizeram um andado na tua casa, cara. É, e não tinha absolutamente nada. Os caras olhando na minha casa, eu tomando um café, tranquilo. Eu falei, cara, não tem nada aqui. Levaram o teu celular? Levaram o celular, levaram minha moto. E aí que eu fiquei, aí que eu tive noção, quando eu fui para a corrigedoria, que eu tive noção de tudo que estava acontecendo, né? E aí eu falei, ah, quando eu saí de lá, o pessoal falou assim, não, vida normal e tal. Às vezes isso acontece mesmo. Eu chamo aqui para prestar esclarecimento e tal, mas não tem nada. Se tivesse uma coisa, você ficaria preso agora já e tal. Já, tá bom, né? Não tem nada mesmo, eu não fiz nada disso mesmo. E aí ficou, tipo, um... Aí eu vi a maldade depois da corrigedoria, que depois de três meses pediram minha prisão preventiva. Aí eu falei, mas por quê, né? Qual o sentido disso? Nem tanto que a decisão do juiz foi essa. Foi assim, tipo, vocês estão ficando loucos? Vai ser se há liberdade dele, por quê? Cadê materialidade em qualquer coisa que vocês me apresentaram? O juiz colocou lá. Falei, olha, vocês pediram grampo, eu autorizei. Vocês pediram mandado de busca, eu autorizei. Vocês interrogaram ele, tá autorizado. Agora, cadê a materialidade? Cadê um fato? A pena ele pediu. É, ele falou assim, o juiz pegou e falou, cadê um fato que me fale assim, preciso fazer isso com ele? Não existe. Então essa foi a primeira maldade, assim, que eu vi. Falei, caramba, não sabia. E aqui tava assim, tipo, porra, né? E aí depois, lá, como nunca mais falaram nada, sempre foi tudo sendo arquivado na justiça lá, no TJM. Eu falei, ah, acabou, né? Ah, tu foi pro Tribunal de Justiça Militar. É, e aí, eu nem cheguei a ir lá, na verdade. Então eu só recebi outro advogado, ó, tal acusação, promotoria mandou arquivar. E o juiz militar. Tal acusação, promotoria mandou arquivar, e o juiz aceitou o arquivamento. Não tem nada contra você. Aí foi caindo tudo assim, eu falei, ah, tá tudo bem. Só que aí, quando arquivou tudo, a PM abriu o administrativo. E tu já pensou em entrar com danos morais, alguma coisa do tipo? Cara, até já. Eu só queria ver se eu consigo tirar minha moto antes de mexer no vespeiro de novo. Então, com a tua moto ainda? Então. Fizeram a perícia na minha moto, dois meses depois de terem pego ela, e... Pô, você é polícia, você sabe. Se eu ainda era polícia, levam o seu bem pra fazer perícia. Se consta alguma coisa nessa investigação aí, você acha que eu ia estar na rua? Não, não ia. Não ia estar na rua mais. Não ia. Eu trabalhei dois anos, normal. Trampando na rua, armado, normal. E já tinha sido feita a perícia na moto tipo há um ano e meio. Então, assim, se tivesse alguma merda lá, eu não ia estar na rua. Os caras iam, com aquela materialidade, eu conseguir fazer o que queriam. E aí, nada, arquivou tudo. Só que a moto é competência da justiça comum. Porque não é crime militar. Se houvesse um crime nela, não seria militar. E aí, nesse traslado aí de sai do TJM e vai pro TJ normal, o processo se perdeu. Ou seja, hoje no TJM, não tem nada meu lá. Se você for na justiça comum, não tem nada meu lá. Tipo, eu não respondo processo nenhum. E minha moto precisa de um juiz pra mandar soltar. E não tem. Porque o processo sumiu. Tem que entrar com o advogado. Eu entrei com o mandado de segurança no TJM. Só que aí cagaram, né? Falei assim, ah, não tá com a gente mais. Já foi mandado. Ah, mas aonde? Já foi mandado. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Pum, cerrou. Tipo assim, tô nem aí. Já não tá mais aqui, tá ligado? Essa pica não é mais minha. E agora é duas pira. Já desistiu da moto ou ainda tá... Cara, eu não conto mais com ela. Infelizmente. É um bem meu de 40 mil reais. Mas eu não conto mais com ela, não. Tipo, não fico sonhando que ela vai voltar pra mim e eu vou ter esse dinheiro de volta. Tem muita gente boa. A maioria é gente boa na polícia. A maioria trampa, a maioria pega. Mas é um ou outro pau no cu que ferra o negócio. Principalmente um pau no cu com poder. Aí fudeu a vida. Não, um monte de gente lá falava. Tipo assim, já teve comandante que chegou, ah, você faz vídeo no YouTube e tal. Eu falei, ah, eu faço. Tem uns seguidores aí. Porque eu nunca gostei de falar quanto eu tinha pra esses caras. Aí o cara, ah, não, olha a minha página aqui e tal. Eu tenho uns 50 mil seguidores no Instagram. Eu falei, pô, que legal. Tipo, difícil, hein, meu? Um dia eu vou chegar lá. Só que eu já tava com 300 mil. No YouTube já tava quase um milhão. Aí quando o cara olhava o meu assim, tipo, ah, não, deixa eu ver o seu. Eu falei, não, tem pouco, não sei o que. Aí o cara olhava ele, tipo, já me fechava a cara. Tipo, ah, não, depois a gente troca ideia, então. E aí, tipo... É mesmo? Tu sentia isso? Porque os caras falavam, tipo, imagina, né? Assim, pô, eu sou um coronel, tenho 20 mil seguidores. Como é que um soldado tem quase um milhão? Tipo, olha o poder que ele tem na rede social perto do meu. Sim. E aí teve barulho lá, teve conversas que chegaram até meu ouvido que o medo deles era eu me candidatar. Sempre, né, cara? Esse era o medo deles. Tipo assim, pô, um soldado vai ter um cargo que vai mandar em todos os oficiais da PM. Que agora vai, tipo assim, vai sair candidato. Mas nunca foi minha pretensão. Nunca nem pensei nisso. Nunca cogitei uma coisa dessa. Mas é... Na cabeça deles é isso. Porque eu vejo muito a cabeça de... De quem tá no funcionalismo público que eles não veem outra saída pra vida do cara se não a política ou o concurso público. É. Aí eles ficam... Eu percebo muito isso também no pessoal que foi fazer minha corrigidoria lá. Foram meus delegados. Eu falei, cara, tô pensando em pedir uma licença não remunerada, sair da polícia, trabalhar, enfim, tocar meus negócios, fazer... Fazer meus negócios, né? Eu não falei o que eu ia fazer. Eu falei, tô pensando em sair. Aí tu vai fazer o quê? Vou fazer outro concurso? O que que tu vai fazer da vida? Tipo, pra eles não existe ou ir pra iniciativa privada ou eu empreender, ter meu negócio, abrir um negócio. Não, essa você... Ou política. Tipo, pra eles eu só... Todo mundo falava pra mim lá depois que eu saí. Ah, você vai prestar pra civil agora? Você vai se candidatar? Você vai isso, você vai aquilo? Fala, cara... Tipo, pode ser que aconteça, mas agora eu nem tô pensando nisso, sabe? Tipo, eu fui buscar fazer as minhas coisas, assim. Demorou um tempinho pra eu me encontrar de novo, né? Pelo fato de... Que a polícia faz isso com a gente, né? Tipo, te prende dentro desse mundo. Então, de fato, demorou um pouquinho, assim, pra eu me encontrar. Fiquei um tempinho meio chateadão. Pois é, como é que foi? Saiu da PM? Como é que é ser a PM? Você era policial hoje, né? É, eu fiquei um tempo zoado, bem triste, assim. Tipo, puta, o que que eu vou fazer agora, né? Porque minha vida inteira eu me preparei pra ser isso daqui. E tudo que eu sei fazer não serve de nada lá fora. Você não vai chegar numa empresa e falar, não, eu sei mexer com arma, eu sei dirigir viatura, eu sei procurar ladrão. O cara vai olhar e falar, filho, você tá louco? Não serve pra mim isso aqui. Não tem nada a ver. Então, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu falei, tá, e agora? Com 29 anos eu tenho que aprender uma profissão do zero, porque eu não sei fazer nada. E tudo que eu sei, todo o meu currículo, não serve pra lugar nenhum. E aí eu peguei e tive a ideia de falar, vou fazer o curso de instrutor de tiro, né? E tal, uma coisa que eu gosto, modéstia à parte, eu sei fazer. Aí fiz esse curso, mas depois de, sei lá, depois de seis meses que eu não tava mais na polícia, seis, sete meses. Aí eu fiz o curso, e cara, comecei a dar umas aulas particulares, comecei a montar turma. Aí hoje eu tô trabalhando num clube aqui em São Paulo. Então, você vê que eu meio que não foge tanto, assim, né? Desse mundo de arma, de tiro. Pelo menos se um dia eu parar com isso tudo e nem mexer mais com arma, hoje eu ainda não vejo isso. Pode ser, mas eu ainda não vejo. Você vê que eu meio que procurei ficar no mesmo ramo, assim, no mesmo... Coisas correlatas. É, é, que elas ficam juntas ali, né? Então, é isso daí, mas demorou um tempinho. Mas teve uma crise existencial pós-PM, então? Ah, teve. Teve mais pelo... Não assim, tipo, ai, meu Deus, saí da polícia, ai, não queria, nossa, não me vejo sem ser polícia. Não. Mais por assim, tipo, e agora, o que eu vou fazer? Tipo, eu não sei fazer nada. Sou muito bom no que eu fazia. Sim. Mas o que eu fazia não serve mais pra nada. Então, bateu essa parada mesmo, tipo, pô, e agora? E o financeiro foi uma coisa que pesou, partindo a saída, assim, pô, se bem que o salário não é um salário impossível. Cara, o salário na polícia eu ganhava 3 conto. É. Isso aí tu tira fora. Ganhava 3 conto. E... Tá, é um salário bom pelo padrão da sociedade no geral? Tá, é. Se for ver o salário mínimo, tá bom. É legal. Mas pra quem estudou... Só que quando você põe na ponta do lápis, assim, risco do trabalho, o peso que o seu trabalho tem, a gente anda com a arma na cintura, aponta pra várias pessoas o dia inteiro, você tem que decidir ali em milésimos de segundo, caso seja necessário, se você atira ou não atira. Se você errar, ninguém vai falar, pô, ele errou. Primeiro erro dele. Ele atirou no cara, mas não foi por querer. Ninguém vai pensar isso aí. Errou, errou, tá preso. Então, assim, é muita coisa ruim que pode acontecer com você. Aí, se você coloca na ponta do lápis o que você ganha pra tudo isso aí, você trabalha de graça. Você paga pra trabalhar. É, isso é verdade. Já chegou a ter que dar tiro em ocorrência? Ou não aconteceu? Cara, tiro em pinote, assim, já dei. Mas, tipo, troca, troca, mesmo assim, não aconteceu comigo, assim, não. Qual foi o pinote mais foda, assim? Cara, teve... Tu conseguiu apegar o cara e tu pensou, porra, sou foda. Não, teve vários, assim, pinote de moto era... Era meio que até engraçado, assim. Tipo, teve um pinote que a gente ficou, acho que uns 15 minutos atrás do cara. Meu Deus. E aí o cara subindo escada e descendo escada e entra em viela, sai em viela. Aí teve uma hora que ele foi descer uma escada gigante lá, e tipo, eu rampei a escada. Aí ele viu que ele desceu aquela escadaria toda e eu tava atrás dele ainda. Ele parou a moto e falou, cara, não dá. Desista, você, tipo, não vai dar como fugir de você. Aí eu falei, caramba, né, mano? Essa, tipo, foi engraçada, assim. Ele te elogiou, assim, vem que eu elogio. Ele falou, pô, senhor, não dá, não, perdi, já era. Você toca pra caramba, não dá pra fugir, não. E aí, essa foi, tipo assim, vai, engraçada, vai. Essa foi engraçada. Nossa, mas... Tem algum que o cara estava fugindo e caiu? Ah, vários. É mesmo, de se machucar, assim? Vários, vários. Alguns eu não gravava ainda na época, mas já, teve vários já. O cara com mulher na garupa, a menina chorando lá em choque, e aí mulher, né, ela na garupa, ele não tá acostumada com isso, aí a menina faz o cara cair. Isso aí, direto, acontece. Porra. Direto. Já foi ameaçado, cara, alguma vez, teu trampo? Cara, uma vez, quando eu abordei um ladrão do PCC, ele... A gente abordou ele e tal, ele tava todo folgadão, assim, e tal, tirando a gente. Aí eu peguei e falei, ó, então a partir de agora, você só responde que eu te perguntar, e falando baixinho, assim, ó, sem zoar nada. Você só fala agora, quando eu perguntar alguma coisa pra você, e é sim senhor e não senhor, é isso que eu quero ouvir de você. e se você falar alguma coisa além disso, eu vou dar um tapa em você. Tipo, eu tô te avisando que eu vou dar um tapa na sua cara. Aí o cara pegou e deu risada na minha cara, que meu tamanho assusta, né? Quase praticamente um anãozinho, né? E aí ele, tipo, me tirou, assim, aí eu peguei e dei um tapão nele. Aí o cara falou, fode, ele falou assim, pode ficar ligeiro que você vai achar o seu, viu, e não vai demorar. Aí eu falei, ah, você tá me ameaçando? Ele, não, só pra você ficar ligeiro. Falei, tá bom, vou ficar. Aí puxei tudo dele, ele já tinha mesmo uns três homicídios, já tinha um monte de coisa lá. Tinha ficado preso uns 15 anos já. E aí, tipo, você fica ligeiro, assim, mas nunca foi uma coisa que, ah, agora não vou sair de casa, agora, meu Deus, acabou minha vida, não. Eu tô esperando ele até hoje, ele nunca apareceu. Mas você tá preso, né? É, nunca apareceu. Não pesquisou mais. Ou... Ou sumiu no mapa, né? Ele nunca apareceu até hoje. Aí, a gente tem que fazer uma procura, sabe, onde é que tá essa, cara? Tá tudo zoando. É, procurar ele. Se achar inexistente. Mas, enfim, é foda, cara. Ser ameaçado dá uma sensação... A minha reação, quando foi ameaçada, a minha reação é ir pra cima. Dá vontade de tu lá e matar o cara. É. A vontade que dá inicial é tu lá e acabar logo. Ah, tá me ameaçando, pô. Eu não te ameacei, não falei que ia te matar, tu tá falando que vai me matar. Dá vontade de tu lá e fazer antes que... É. Que faça. É, tem que ter o psicológico pra... Proteção, né? Tipo... Pra agir. Você é um cara que tá falando uma coisa dessa, tipo, eu vou esperar acontecer, né? E tal. Porque a gente vai prender, a gente não fala, vou te matar. É. Se você vai se lá, eu vou te prender, né? Ninguém... A polícia não fala isso aí. Mas é uma coisa que, tipo, também a sociedade não vê, né? Todo mundo acha que é muito fácil fazer o que a gente faz, né? Mas não é. Eu tenho certeza que ninguém que entra na polícia ou termina a carreira normal ou durante mesmo a sua vida na polícia continua normal. É muito difícil isso daí, só. Se o cara ficar servindo um cafezinho o dia inteiro pros outros, aí tudo bem. Mas quem convive mesmo com o dia a dia, com o mundo da polícia, assim, quem tá na linha de frente, não dá uma mudada, né? Sim. E a tua família, cara? Como é que ficou com esse... com esse rolo todo aí? Cara, eles ficaram, óbvio, chateados por tudo que aconteceu. Sabem, né? De todo o meu esforço que eu tive pra poder entrar na polícia. Mas todo mundo, assim, em unanimidade, achou que era a melhor coisa que tinha pra acontecer. Tipo, a minha saída. Que era uma coisa que já não tava me fazendo bem mais. e na época que tava acontecendo essas coisas, assim, comigo, foi uma época que começou a me deixar zoado. Tipo, depressão, crise de ansiedade. Isso aí eu vivo com ela até hoje. Então, isso aí... eles vendo isso, falaram, puta, sair foi o melhor pra você mesmo. Não compensa você passar por tudo isso. E aí, então ficaram de boa, assim, chateados, óbvio, por tudo que aconteceu. Mas o fato da saída, assim, mesmo, foi um alívio pra todo mundo. Você já tava mal pra dormir, pra pessoa tomar remédio. Polícia tomar remédio também não é muito novidade. Não é, né? Cara, e é engraçado isso. Tipo, eu troco ideia com alguns amigos, assim, e polícia é de outro estado, antigão, de outro lugar e tal. É uma coisa que eu achei incomum. Todos tomam remédio pra dormir. Todos têm crise de ansiedade, todos convivem com uma depressão, todos convivem com isso daí. Todos, 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 todos. É muita, primeiro, muito sono desregulado, porque tu trabalha, um dia tu trabalha a madruga toda, outro dia trabalha a dia, outro dia trabalha a madruga toda. Sono desregulado, a pressão do trabalho. Então, a maioria dos policiais é difícil. Eu acho que é minoria de polícia que não toma algum remédio pra alguma cidade. Ou é novinho ainda, né? Tipo, acabou de entrar na polícia. Bota ali, acima de cinco anos de polícia. Ah, já começa a dar uma... já começa a ficar... O que que acontece? com polícia, né? A gente tem acesso a tudo muito fácil. Sim. Tudo muito fácil. Tanto dinheiro, se você quiser fazer merda, você tem acesso a dinheiro. Você pega lá, quantas ocorrências você não vê lá, um monte de dinheiro e tal, e ali você que comanda tudo. Então, você tem acesso a dinheiro, você tem acesso a droga, você tem acesso a bebida, você tem acesso a... A arma. A arma. Você tem acesso a muita coisa. Então, assim, quando o polícia não, sei lá, não toma remédio, ele bebe demais. Que é o pessoal falar, o antigão que é cachaceiro. Mas o cara não toma remédio, mas a saída dele é a bebida. Ele se conforta ali. Ah, o cara tem polícia, assim, que usa droga, a gente sabe disso daí. O polícia não é um robocop, não é um bagulho assim, ele é um... uma pessoa que saiu da sociedade, é uma pessoa comum, que está fazendo uma coisa que quase ninguém consegue fazer. Então, aí o cara vai para usar droga. Então, quando não é remédio, tem sempre alguma outra coisa que o polícia faz. A maioria deles é bebida, né? A válvula de escape, né? A válvula de escape. Se o cara não tem uma distração, uma atividade física, um negócio assim, o cara... a maioria vai para a bebida, vai para a bebida, cigarro, remédio... Às vezes droga, né? às vezes droga. As pontas... É. Eu... Quando eu saí da polícia, eu fiquei assim, uns três meses, mano, tipo, bebendo pra caramba. Não é uma coisa que eu me orgulho, né? Mas era tipo, de segunda a segunda, eu bebi alguma coisa. Não a ponto de cair, isso não. Mas eu, tipo, eu bebia. Aí depois de um tempo, falei, caramba, não era assim não, cara. Tô bebendo todo dia. Quando tu saiu da polícia, tu sentiu assim, pô, eu não sou mais a polícia, vou... vou curtir, vou zoar. O que que tu fez? Cara, teve uma situação, eu tava lá em Londrina, no Paraná, e... tava gravando um vídeo com os caras lá, eu fui viajar assim, pra dar uma esparecida, eu tinha acabado de sair da polícia e tal. Aí a gente tava gravando o vídeo, aí o cara chegou em mim e falou assim, a gente tava sentado assim, na grama assim, olhando pro nada assim, viajando. Aí ele falou, cara, tem um chevette ali que eu vou mandar pro Ferro Velho. Vamos tacar esse carro no Rio? Falei, eu vou tacar o carro no Rio? Ele falou, o carro tá sem motor, tá sem nada já, a gente faz um vídeo pro meu canal e beleza. Falei, ah, tá bom, pega lá o carro, a gente joga essa merda aí no Rio, demorou. E aí, tipo, a gente pegou, jogou, depois limpou tudo, beleza, tipo uma zoeirinha assim, limpou, tirou todo o lixo do lugar, fez o lixo. Vocês tiraram o carro do Rio? É. Ah, tá. Aí, beleza, a gente jogou o carro lá, depois a gente limpou tudo, né? Terminou o vídeo, a gente recolheu tudo e tal, deixou tudo limpinho. Cara, deu um buchiche isso aí, ficou um mês passando na Record em todo o Brasil. Tipo, eu recebi a mensagem o dia inteiro, você tá na Record, você tá na Record, tá passando no jornal tal, mandando no jornal tal. Falava o que no jornal? Ah, criticou pra caramba. Opa, acho que é serviço de quarto aí, vê aí. Tudo bem? Ah, as camisas, show de bola. Obrigado. A gente mandou passar as camisas. A gente falando, voltando. E o que, e como é que era essas matérias na TV falando de Chevetão? Era criticando, era o que? É, criticava e tal, aí falava de responsabilidade, não sei o que, só que sempre atrelavam ao fato de ser ex-policial. Aí eu falei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aí um dia eu liguei pra redação lá do jornal, pedi pra não mencionar mais isso, aí parou. pararam? Ah, pararam? É, aí parou. Porque estavam ligando uma coisa que não tinha mais nada a ver, né? Ex-policial fazendo arruaça em Londrina. E aí, essa foi a única vez assim que eu fiz alguma coisa desse tipo. Eu acho que foi mesmo, sei lá, vai, um grito de liberdade, não sei, mas uma coisa que antigamente era tão preso, né? Você não podia pensar fora da caixa. E aí, acho que quando eu me vi fora assim, eu falei, puta, agora acho que eu posso fazer o que eu quiser, né? Que não dá mais nada, né? Então, mas foi a única coisa assim, até depois eu pensei, falei, puta, que bobeira, né? Nada a ver uma coisa dessa. Mas na hora se divertiu. Na hora sim. Na hora foi engraçado. Depois tu vê a cagada que fez, e pensa, ah, melhor eu não fazer mais. Na hora sim, mas depois você fala, puta, que bobeira, né? Mas tá bom, tá feito lá, o pessoal deu risada, tá bom. Tá boa, faz parte fazer cagada da vida, é normal. Pensar fora da caixa, o que tu achas do militarismo? Como é que foi pra tu se adaptar com isso? Ah, eu nunca me adaptei muito bem, né? Eu sempre achei que tinha muita coisa que é totalmente desnecessário, né? A falta de respeito é muito grande. Tipo, eu não preciso do militarismo pra que você me respeite, pra você me tratar bem. E lá as pessoas só tratam bem por conta do que você é da sua patente. Tipo assim, pra mim, ah, nossa, eu tenho que prestar continência pra você, porque senão, não sei o que lá. Puta, cara, eu nunca cobrei isso daí, tá ligado? Eu prefiro que as pessoas chegassem e falassem, pô, e aí, cara, beleza, tudo bem? Com realmente uma consideração, do que simplesmente chegar e falar, bom dia, viu, seu trouxa. Qual que é melhor? A sinceridade. Então, o militarismo, eu nunca me dei muito bem com ele, assim, eu sempre achei que no papel ele é lindo, né? Mas já não é aplicado dessa forma há muito tempo. Ele tá totalmente, tipo, distorcido já. Você acha que usam do militarismo pra controlar os policiais? Sim, totalmente. Totalmente. Já não é mais uma coisa, igual era antes, bonita, uma coisa assim mesmo, ah, pátria, não, não é mais isso. É realmente, totalmente sob o controle. se eu faço, assim, alguma coisa, um exemplo, ah, eu cheguei cinco minutos atrasado e você viu. Cinco minutos nem é contado como um atraso, né? Mas, se você não falar que eu cheguei cinco minutos atrasado, você também vai se ferrar junto comigo. Por conta do militarismo. Em outro lugar, isso não existe. Então, eles fazem uma maneira, assim, pra uma pessoa controlar a outra, assim. Eu acredito que, às vezes, pra deixar todo mundo meio alerta, meio com medo, ah, não pisar fora da casa, tem que falar nada errado, fica todo mundo ali, com o lado. Você, ele usa isso pra um controlar o outro mesmo. E aí você tem que, tipo, tem que controlar, porque senão você se ferra também. Então, a pessoa fala, pô, não vou me ferrar por uma coisa que ele fez, então vou ter que falar. Ou, se é um parceiro, vai segurar junto com você, mas correndo o risco também de se ferrar junto com você. Você chegou a subir de patente? Não, cara, nunca quis. nunca quis, Eu acho que, se não fosse, por eu ter saído da polícia, como aconteceram as coisas, não ia demorar muito tempo, eu ia sair mesmo, já. Porque, já não tava legal antes. Então, não foi só isso que fez eu sair, assim, também. Foi um acúmulo de coisas que fizeram chegar onde chegou. Então, mesmo se não tivesse acontecido essas coisas, eu acho que eu já, eu não estaria mais na polícia hoje. Por não, sei lá, não ter me dado tão bem, ou não ter essa vontade, ver que não valia a pena. Então, por isso, eu também nunca, puta, tive vontade de estudar, para subir de nível lá dentro, porque, para mim, não valia a pena. Talvez a civil fosse mais um perfil, né? É. Eu sei que particularidade tem em todo lugar. Cada um tem as suas, né, o ônus e o bônus. Mas, eu acho que na civil, é um pouco mais tranquilo, justamente por não ter o RDPM, né? Por não ter o militarismo. Então, você consegue, eu vejo amigos lá, eu frequento algumas delegacias, com amigos e tal, e eu vejo que o trato é diferente. Pô, tem amigo meu que, senta aí, toma um café na mesa com o delegado, batendo papo, trocando ideia, e de boa, assim, você é um ser humano também. Sim, sim. A gente tem essa relação. E lá na PM, não, tipo, na PM já teve vezes que eu quis falar com o comandante do batalhão, e falo assim, não, ele não vai te receber. Mas, não é nem ele que fala, você tem que falar com um, que fala com o outro, que fala com o outro, para ver se você pode falar com ele. Tipo, é, sabe, tipo, nossa, eu quero falar com ele, eu quero falar com Jesus Cristo, eu quero falar com quem, porque eu não consigo falar. O presidente da república? É, você fala assim, pô, eu cruzo com o cara no corredor aqui do batalhão, mas não posso falar com ele na sala dele. Isso é foda, cara. Tipo, não tem sentido, e eu acho que isso é o pior. Ah, cara, na Civil tem muita parceria com o chefe, assim, de trocar ideia. Claro, tem um outro chefe que tem um perfil mais, eu tô na minha, mas a maioria, assim, dos delegados que eu trabalhei, tu tem uma parceria de falar, de contar piada, de, às vezes, tu falar a cagada que tu fez, e, e deixa quieto, falar uma coisa que tu errou ali, ou fazer uma brincadeira, e tá tudo certo. Sim. E você não vê esse espaço na militar. Não, não tem. Um ou outro, assim, eu falo, não tô só falando mal também, sim, mas tem um ou outro comando, que é da hora, que trata você bem, já teve dias que eu cheguei pra trabalhar, e falei, puta, não tô bem pra trabalhar hoje, não tô legal, tipo, não, hoje vai ser um dia, uma resaca na porra, não, não, não é nem questão disso, assim, mas não tô, hoje eu não tô legal, tipo, se sair pra rua, vai ser ruim, não quero ir hoje pra rua. E o cara pegar, e falar, não, então, tem uma folga pra tirar, e falar, pô, não tenho folga hoje, então vai pra casa, fica lá, não sai de casa, porque você, teoricamente, tá trabalhando, mas pode ir pra casa, tipo, beleza, ou quer trocar ideia, mas não são todos que dão essa abertura, na verdade, é uma parcela muito pouca. É do perfil, né, na verdade, a polícia é tratada muito como um número, acho que o militarismo mais ainda, mas o civil também, tem que tá lá, fazendo o trampo, independente do que aconteça. tipo assim, o meu número lá, é 146, 464, menos 7, depois que eu saí, é o RE, né, depois que eu saí, quantos números foram depois? É, o número, acabou, né? Já tomou alguma punição muito tosca, assim? Já. Tirando essas do YouTube, e tal, mas uma punição bobeira, assim, idiotice? Tipo, fui trabalhar um dia com a viatura, e a viatura tinha chegado no projeto básico, projeto básico, é um convênio que a PM, né, no caso aqui tem com algumas, com algumas, com algumas mecânicas, e que vão várias viaturas pra lá, e quem arca com um conserto é o estado. E a viatura foi com problema no câmbio, tava, para estourar o câmbio. Foi pro projeto básico, gastou, tipo, uns 15 mil reais na viatura, a viatura voltou, a primeira que trabalhou com a viatura, a viatura relatou, lá no relatório e tal, deixou claro que, assim, olha, o barulho continua, tipo, foi pra resolver isso, e não foi resolvido. E a noite, eu fui trabalhar com essa viatura, beleza, de boa e tal, aí, deu uma troca de tiro, polícia pedindo apoio, na próxima onde eu tava, obviamente, que você vai correr com a viatura, né, e eu, correndo com ela assim, eu fui fazer uma curva, e quase bati, porque eu perdi o freio motor, eu perdi ali o giro do motor, do carro, porque estourou o câmbio, puta merda, falei, puta, estourou o câmbio, tá bom, tipo, eu tinha ficado até de boa, eu falei assim, pô, todo mundo sabe que essa viatura tá zoada o câmbio, não foi uma culpa minha, isso tava pra acontecer, e aí fizeram todo, não sei o que lá, tipo, eu paguei, não, me falaram se eu ia pagar a viatura, eu falei, não, eu não vou pagar, a viatura voltou do projeto básico ontem, gastaram 15 mil na viatura, como que eu vou estourar um câmbio novo desse, tipo, eu sempre dirigi viatura, e eu nunca nem bati, nem quebrei viatura, falei, nossa, justamente essa que veio com problema no câmbio, estoura o câmbio, e a culpa é minha, tipo, eu nunca, né, zoei uma viatura, falei, não, não vou pagar, não vou pagar, pode fazer sindicância, eu não vou pagar, e aí eu fiquei preso dois dias, porque eu não, porque a viatura quebrou na minha mão, que merda, cara, você deixa o cara muito indignado, deve deixar muito indignado, você não pode falar nada, você não pode falar nada, tipo, hoje eu ainda vejo que, até essas paradas assim, do militarismo, de você não, não poder falar, isso eu trago até para a minha vida hoje, porque hoje, tipo assim, se você tretar comigo, por exemplo, e eu não consegui falar com você, tipo assim, foda-se se você vai falar comigo depois ou não, mas eu preciso chegar para mim e falar assim, ó, você está pensando bosta, o que aconteceu é isso, isso e isso, agora, o que você quer fazer depois disso, é problema seu, mas assim, eu troquei essa ideia com você, então, isso hoje, eu penso que é disso aí também, porque lá, você vê injustiça para caramba, e você não pode falar nada, foda, você só tem que engolir e ficar quieto, agora nós vamos ver se a galera mandou algumas perguntas diferentes que eu fiz aqui, vamos ver lá no Insta, vamos ver as perguntas, vamos ver se mandaram alguma coisa aqui, essa hora da manhã o pessoal está, alguma coisa diferente, vamos ver aqui, tem algumas mensagens, o Gustavo Ducles, mandou duas perguntas aqui, uma delas, para vocês dois, qual a diferença do policial militar para o policial civil? Eu acho que é mais militarismo só assim, não tem muita diferença, ação são escolas bem diferentes, o perfil de um PC, de um PM, você, mas se você for ver, aqui tudo é voltado no militarismo, se você pegar um cara da PC, e der um curso para ele, seis meses, numa academia da PM, é a mesma coisa, é a mesma coisa, porque o curso de formação da PM, já serve para te dar um choque, como é que foi o teu, cara? Cara, é o curso de um ano, que você chega lá, você chega lá, é internato não, não, você chega lá totalmente, sem saber de nada, vida paisana aí, e tal, e eles pegam pesado, até porque eles têm, tipo assim, é dividido aqui em São Paulo, seis meses o básico, e seis o específico, então nesses seis primeiros meses, eles têm que dar realmente, o choque térmico, assim, ferrado em você, para naqueles seis primeiros meses, já te mudar totalmente, você chega lá sem saber nada, e sai de lá, tipo assim, realmente um soldado, então eles têm esses seis meses só, para fazer isso aí com você, e às vezes tem cara lá, que tem 28 anos, como você vai apagar 28 anos da vida do cara, em seis meses, transformar ele num soldado, num militarzão ali, então é puxado, é bem... Respirou uns gászinhos, ó, até que no curso de formação, acho que uma vez só, mas quando eu trabalhei na força tática, aí a gente tirava gás, pagou uns apoio, se apoia, paga 10, paga 20, tem mesmo direto? Tem, 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 tinha um subtenente lá, que toda vez que ele me via, ele mandava eu pagar 50, ele fazia para me zoar mesmo, assim, não era maldade, ele fazia para zoar mesmo, para tipo, tiração, mas toda vez, ele me via, chamava meu nome, eu já sabia que eu tinha que pagar 50, ele dava justificativa ou só falava? Não, era para zoar mesmo, só para, tipo, era na brincadeira, até o que na época eu ainda aguentava fazer 50, e aí ele fazia, e hoje, era para zoar. Se fosse hoje, ia fazer... Ah, faço 30 e bato com a cara no chão. Pô, mas essa parada de curso de formação é engraçado, porque é meio que pagar a etapa mesmo. Sabe o que a galera está fazendo só para te testar, para zoar, é tipo um batizado, né, exatamente. Para sair do normal, de ser policial, tem que aguentar. É legal, na real, esse tipo de coisa é engraçado. É legal. Essa parada do tem que aguentar é da hora até certo ponto. Até falar de uma ocorrência que não gosto de falar, ocorrência que não é minha, nem estava lá. Sim, mas acho que você deve ter visto, aquele policial que sacou a arma para o outro, no centro de São Paulo. Esse policial, ele fez escola comigo. Eu conhecia ele. E assim, por vezes ele já tinha falado que não estava bem. Por vezes ele falou, na escola não, depois. Por vezes ele já tinha falado que não estava bem, que ele precisava de um acompanhamento, que o nível de estresse estava muito grande. E assim, quando você fala isso, acham que você está, tipo, querendo não trabalhar. Ah, você quer que o psicólogo te deixe três meses em casa, você recebendo. E aí o pessoal negligencia muito isso, até o dia que ele estourou. Então, uma merda também que é você ser policial, e você sabe muito bem disso, é você se travar de tudo, nunca contar nada para ninguém, e, tipo, segue o baile, até o dia que você estourar, ele não aguenta mais. Você estoura, né? A cena clássica do filme do Tropa de Elite. quando o cara fala que está mal, muitos colegas acham frescura, não quer trabalhar. Ah, ele? Ih, não quer trabalhar. Essa é uma cena até clássica, lá do filme do Tropa de Elite, né? O Capitão Nascimento lá, ele começa a passar mal, você vê que aquela, vai para uma operação, ele fica suado, ele não consegue falar, já é uma crise de pânico ali, uma crise de ansiedade. E quando ele vai falar com o psicólogo, ele fala, olha, eu não vou falar nada, porque você vai me reportar, então, eu prefiro não falar. Então, tipo assim, a gente, com todo esse negócio, a gente só guarda as coisas, né? Só que um dia estoura. Se você falar com o psicólogo da PM, ele vai falar para retirar a arma. E aí vem com aquela coisa assim, pô, eu sou polícia, eu tenho que ser o fortão, eu tenho que aguentar tudo, eu tenho que ver tudo e segurar o reggae, só que um dia você não aguenta mais. É igual um balão, você vai enchendo, um balão segura mais, outro balão aguenta menos, só que todos os balões vão estourar. Essa ocorrência do PM que você acorda para outros, chegou no teu ouvido, por que que rolou essa briga ali na hora? Cara, ainda, tipo assim, nunca fui atrás para saber o porquê que, se eles já tinham alguma treta ou não, mas só chegou para mim que ele já não estava bem há muito tempo, né? E como a gente sabe que tem essa coisa de tiração um com o outro e tal, acho que naquele dia lá, ele devia estar com um problema e o cara acho que foi querer levar uma com ele e acabou explodindo ali. Porque ninguém em sã consciência, sabendo de tudo que iria carretar essa atitude dele lá, ninguém faria o que ele fez, em sã consciência, ninguém faz isso. cara, não faz, não faz, até correr o risco dele mesmo de ser baleado. Ninguém faz isso aí. Foda. O Gustavo Ducos também perguntou por que tomou a decisão de sair da PM, já falamos sobre isso, vamos ver outras perguntas aqui. O Caio Dalfior perguntou, tem interesse em outra área de alguma polícia? Pretende fazer algum concurso em outra área? Cara, eu queria, quanto mais, eu sei que é difícil assim, mas quanto mais o tempo vai passando, eu queria me desligar cada vez mais de polícia. eu acho que bem ou mal, eu já dei minha contribuição para a sociedade, eu já fiz a minha parte e hoje, o chato hoje é que você não vê motivos para ser policial hoje. Então, acho que não. Você está começando a ficar, a se acostumar a não ser policial, já passou aquela crise que você está fazendo a ver a vida como, vida fora da polícia no caso. Tipo assim, dou instrução de tiro, ando armado por conta da minha segurança, no trajeto do clube, lá e tal, mas não é uma coisa hoje que eu falar, puta, eu quero voltar para aquela rotina toda de só viver com o pior do que tem na sociedade, porque a polícia ela convive com o pior que tem na sociedade e isso acaba deixando você um pouquinho próximo demais daquilo. Então, acho que não, não queria assim, pretendo não voltar a ser polícia, pelo menos hoje nesse pensamento. o Léo Mifune perguntou, há muita corrupção nas polícias de São Paulo? Cara, tem, como tem em qualquer, tipo, qualquer função, qualquer emprego, se você for ver, tem mecânico que é mentiroso, é corrupto, porque ele vai mentir o problema do seu carro para ter dinheiro, um médico que fica lá dormindo no plantão recebendo dois mil para estar lá e dorme, é uma maneira de ser corrupto, porque ele não está trabalhando, está recebendo, então tem em todas as áreas, na polícia não é diferente, na polícia tem também, é o que eu falei, a gente tem acesso a muita coisa, uma delas é dinheiro, você vai numa casa lá que é um, que é uma refinaria, alguma coisa assim, tem lá meio milhão em cima de uma mesa, por exemplo, o que você faz? Tipo, né, então tem a corrupção, tem os outros, ainda que vai em Miqueira, que toma dinheiro e tal, então tem sim, tem bastante, mas não é como todo mundo pensa, tipo, é 5%, não, é tipo assim, é 5% da polícia que faz isso, só que quando você só fala disso, parece que é todo mundo, né? Sim. O Ian perguntou, a maior missão de vida é que o trabalho na PM, te proporcionou, tem alguma? Cara, eu acho que são várias, né, e elas se complementam, não tem tipo assim, uma maior visão, um maior aprendizado, acho que são vários e todos eles se tornam muito grandes, é, evolução pessoal, isso, muito assim, é, saber chegar e sair de qualquer lugar, então, já lidei lá com o pessoal que era tipo, muito rico e muito pobre, então você convive com os dois mundos, você sabe lidar com ambas as partes, resolução de conflito, pô, isso é muito bom, a nossa vida particular tem conflito, sim, então se você aprende a resolver o dos outros, não que você vá sempre conseguir resolver o seu, mas talvez você esteja um pouco mais preparado, você saiba lidar um pouco melhor, então a questão da segurança também, pô, se você, eu acho que hoje me assaltar é muito mais difícil do que assaltar um cara que nunca foi polícia, eu já vou estar mais atento, já está em mim isso daí, então isso também é muito bom, segurança, então você vê que são várias coisas que vão se juntando para falar, puta, tudo isso, pô, valeu a pena, legal. Show de bola. O Kellington perguntou como é a relação dos praças com os oficiais. já falamos um pouco sobre isso diretamente, mas depende muito também, né, depende muito, tem bastante oficial que é mesmo um pau no cu mesmo, que trata você tipo como o Zé ali e tal, e tem alguns que são muito gente boa, só que são a minoria, infelizmente. A minoria é gente boa. Infelizmente. Deixa eu ver mais perguntas aqui, todos, todos relacionados a por que saiu, se se arrepende de ter saído, o Rodrigo Barroso perguntou se arrepende de ter saído, falou já que hoje... Cara, não, já passei dessa fase assim, do arrependimento, de ficar triste e tal, vamos supor, se a polícia fosse uma coisa muito boa, igual é a polícia em outros países, aí eu ia falar, puta que merda, sair, né? Mas aqui no Brasil a gente não consegue fazer nada, igual eu já falei no começo, a gente não consegue ajudar, não consegue fazer o que a gente quer, tipo, pro bem. Então, não me arrependo, não. nós vamos agora, já peguei, tem mais perguntas aqui, mas umas 10 pessoas mandaram, só que muitos relacionados a... Por que saiu? Se arrepende saindo e tal, então a gente já conversou bastante sobre isso, então finalizando aqui as perguntas da galera, agora a gente vai para um quadro final, muito esperado, quadro polêmico, que é o aborda ou não aborda, que eu vou mostrar algumas figuras aqui, você vai dizer se aborda ou não aborda, ou aborda você não vai com a cara, ou não concorda, ou acha atitude suspeita, e o não aborda você não tem nada contra, ou sei lá, gosta da pessoa, deixa a pessoa passar de boa. Tá. Beleza? Não vai fazer o tiro, né? É que o tiro rápido tem muita pergunta de policial, né? Como ele não está mais na polícia, mas dá para fazer, né? Também. Depois eu faço. Depois desse eu faço. Vou inverter a ordem. Polícia, como que é? Hã? Polícia ainda é polícia, não é? É, tem estudos, de polícia, né? Veterano. Vamos lá para o quadro aborda ou não aborda. De hoje, vou estar o primeiro aqui, aborda ou não aborda Paulo Belinsky. Não, não, trampo com o cara hoje, pô. Grande palco. Não, a gente boa pra caramba, mano. Eu não tinha tanto contato com ele na época da rede social, só pela rede social, não conhecia muito bem, mas a gente está duas semanas aí trabalhando junto lá e tem se mostrado uma pessoa realmente muito legal também fora das câmeras. Não é aquilo na internet só porque está gravando. Sim. Fora também, tipo, é uma pessoa bem legal. É gente boa mesmo. Gente boa. Aborda ou não aborda é a João Dória. Nossa, mato, né? Né? Esse cara é um merda, né? O que que ele pratica o pior dele no governo dele? Cara, somente, só faz bosta. Assim, não tem uma coisa que fala, pô, esse cara fez alguma coisa boa. Não tem. A gestão na pandemia. Tudo, tudo, cagou em tudo. Está tudo zoado. Esse cara aí, foda, né? Aborda ou não aborda é Gabriel Monteiro. Pô, não, eu troquei ideia uma vez com ele, há muito tempo só, depois a gente não não se falou mais assim, mas é um cara que, é, óbvio, ele foi muito mais acima do que eu, mas eu acho que foi um cara que começou pelo mesmo pensamento que eu, né? De não compactuar com o que acontecia, de tentar fazer a diferença. Também se ferrou igual eu, se ferrou dentro da polícia, eu falo. Mas depois aí, pô, graças a Deus, ele conseguiu ir bem mais acima e tá, acho que tá fazendo coisas boas pra poder ajudar a população do Rio de Janeiro. Show. Abordo ou não aborda o delegado da Cunha? Cara, eu dou aquela carioquinha, tá ligado? Aquela abordagem carioquinha, sabe? Como é que é essa aí? Aquela que você não desce da viatura, mas você troca uma ideia. Porque assim, é igual eu falei, também não tenho contato com ele pessoalmente, nunca tive, nunca sentei assim pra conversar com ele. Concordo com algumas coisas que ele fala, mas outras coisas eu não concordo. Então, normal, você nunca vai concordar 100% com a pessoa. Não tô falando nem que eu sou o dono da verdade, na minha humilde opinião não concordo com algumas coisas, só isso. Mas, seria legal um dia poder sentar e trocar ideia e debater alguns assuntos aí com ele. Aborda ou não aborda é Tico Santa Cruz? cara, eu ouvi as músicas dele antes e tal, quando era moleque e... só que hoje que essa parada aí da divisão de esquerda com isso, desses artistas falando um monte de merda e tal, então assim, tudo que ele fala hoje pra mim é só merda, mano. Tipo, passou... se for falar dele artista, música, as músicas são legais. Eu sempre ouvi quando era moleque, da hora, mas pessoa dele que fora da música assim, já ia a bordo sim, porque não é a mesma coisa. Abordo ou não aborda a delegada Larissa Neves? cara, eu não conheço. Ah, então... Não conheço ela. Delegada do Def. Ela é mais famosa no Instagram. Ah, eu não conheço. Desculpa, viu, doutor, eu não conheço a senhora, então... Não vou abordar, né? Não tenho nada mal pra falar também, né? Nem bem, não conheço ela. Aborda ou não aborda ex-presidente Lula? Deveria estar preso, nem... não devia nem estar na rua pra ser abordado, né? Pra ser abordado, né? Devia estar preso já, né? Aborda ou não aborda o presidente Bolsonaro? Jamais, só só pra tomar um café com ele. Tomar um café com pão e doce de leite. Vai, Bolsonaro em 2022? Se Deus quiser. Essa porra mesmo. Uma, uma só pra fechar a zoeira aqui. Aborda ou não aborda a Anitta? Cara, abordo, não gosto dela, não. Eu acho que... Cara, se a gente que não tem um alcance tão grande quanto esses artistas aqui, a gente tem um dever social de passar uma visão da hora, né? De... de... falar as coisas com uma certa coerência, eu acho que esses artistas que, óbvio, tem bilhões de vezes mais alcance do que a gente, deveriam fazer isso também. Só que estão usando todo o... o acesso a eles que eles têm pra falar só coisa que, meu, vai contra a família, vai contra o princípio, vai contra a moralidade, vai contra a ética, vai contra tudo. Então, tipo, não, não, não gosta, assim, do que ela faz, não. Fechado, então, o quadro aborda. Não aborda, agora nós vamos para o tiro rápido. Vou fazer algumas perguntas. Se você só responde com uma palavra, é uma frase. Tá. Tipo, de frente com o Gabi, o bate-bola, o jogo rápido. Então, nós vamos fazer agora aqui. Vai lá. Polícia é? Essencial. Ser policial é ser? Corajoso. Ser ex-policial é ser? Livre. Aí. Um motivo para entrar na polícia? A vontade de fazer o bem, ajudar os outros. Um motivo para não entrar na polícia? Você não vai conseguir fazer o bem, não vai conseguir ajudar os outros. Eita porra aí. É, é verdade. O que eu mais gostava da polícia era? A ação. Poder ajudar. É o fundamento que você tem quando entra, né? O que eu menos gostava da polícia era? Militarismo. Militarismo. Os amigos da polícia são? Não tenho muitos da polícia. Mas os que são, são de verdade. Show. Policial bom é policial? Honesto, né? O mínimo. Ex-policial bom é ex-policial? Me pegou, né? Sim. Pô, eu não sei agora. Ex-policial bom é... Sei lá, cara. Tô canto da vida, sei lá. É, sei lá. Isso daí me pegou agora. Bandido bom é bandido morto. Tem meio termo. Virar a noite em ocorrência é? Uma merda. Virar a noite na balada é? Também é uma merda. Não gosto mais também. Carveio pra essas coisas. É nóis, meu irmão. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu sempre gosto de quando eu vou assim agradecer pela oportunidade, pelo convite. É mais uma porta pra gente poder falar o que aconteceu com a nossa vida. Poder expor as coisas. Hoje foi uma coisa nova que eu expus aqui, né? Que em outros podcasts eu não tinha falado ainda porque não tinha me deparado com a situação. Aquela parada de, tipo, você se chatear. Porque eu penso assim, foi caramba, né? Todo esse tempo a gente se doa pra sociedade e hoje ainda a gente é mal visto, né? Foda. Você fala, caramba. Então, é uma coisa que eu me deparei agora, assim, recentemente. Então, é a primeira vez que eu tô falando aqui. Então, é um... Porra. O seu canal aqui hoje foi mais uma porta pra falar uma coisa nova que vem surgindo. Então, só tenho a agradecer aí. Massa. Obrigado pela confiança. Obrigado também ao Victor que indicou. Boa. O Augusto aqui pra vir falar com a gente. O Victor Roça da PCPR. Que não empresta o Mustang pra mim. Porra, aquele Mustang dele... Só porque eu peguei o carro um dia e dei zerinho pra caramba. Ah, mas tu também, né, velho? Mas ele deixou. Porra. Ele tinha autorizado. Agora ele não autoriza mais. Daqui a pouco quebra o câmbio da Mustang. Aí lascou pra pagar, viu? Cara, eu sempre finalizo pedindo pro convidado só dar um recado pra quem quer ser policial. O que que tu tem a dizer pra quem quer ser policial? Cara, eu acho muito nobre, né? Acho que essa palavra é mais correta. É muito nobre você querer ser policial. Eu acho que todo mundo que quer ser policial é porque quer fazer o bem. Porque quer ajudar e não compactua com as coisas erradas. E é muito nobre isso. Eu só acho que hoje em dia você não vai conseguir, então vai se frustrar. Vai se frustrar. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas eu não tenho quem entrar pra fazer diferença? Eu falo, cara, precisava entrar 50 mil pessoas igual você pra fazer diferença. Tipo, num concurso que vai entrar 1.500 e 100 pensar assim, não vai fazer diferença nenhuma. É capaz de que vocês 100 que entraram com essa vontade se juntem aos outros que não. Então é, sei lá, pensa direito. E se for pra ser, tipo, vai pra um cargo alto, estuda e não mude depois que você entrar. É, eu vejo que fazer a diferença na polícia não vai fazer uma diferença macro. Você pode na vida de alguém, uma hora ou outra, você fazer uma pequena diferença, dar uma luz ali, mas é isso. É isso, não vai passar disso. Cara, obrigado demais. Tamo junto. Foi muito massa. Pessoal que tá aqui, veio até o final, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E se gosta mesmo do Café com a Polícia, seja membro pra ajudar o canal, beleza? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.